Vovô, vamos deixar também um versículo bíblico também aqui Pra Associação das Web, meu querido vô Eita, ô Mael É um prazer pro vovô da Zé Lagoa deixar o meu versículo também, viu? Tá certo, meu vô, então Leia aí, que versículo o senhor vai ler? E de qual livro? É, meu filho, olha O vovô da Zé Lagoa vai ler aqui, meu filho O livro é de sal também, viu, meu? O livro de salmo também Salmo de quê, vovô? É, meu filho, salmo do rei Davi Eita, do rei Davi, ô coisa boa E qual é o versículo, meu vô? Ô, meu filho, o versículo é o 139 Vô, pra nossa meditação nessa manhã, viu, meu filho? Quer dizer que o versículo é o 139, né, vô? É, meu filho Ô, pastor Zé Lagoa, medita aí, meu filho Na, 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 na No versículo, viu, meu filho também Vai meditar, vovô A todos da sanciação, né? É, meu filho Papai do senhor Jésio Espírito Ô, Glória Ô, meu filho, assim, diz a palavra do senhor Jésio O senhor, tu me escondas E me conhece Tu sabes o meu sentar E o meu levantar De longe tem dos meus pensamentos, meu filho Da seca do meu andar E da seca do meu deitar E conhece todos os meus caminhos Não havendo ainda palavra alguma, meu filho Na minha língua É que logo o senhor Tu conhece Ô, Glória a Deus Ô, meu filho É uma palavra muito bonita, não é, meu irmão? Porque Jésio Espírito Olha, olha o que é que diz a palavra do senhor Ele, ele sonda o vovô E a todos que o ouvem E ele conhece, meu filho A cada um de nós Bebeinhando a fundação do mundo Ele já sabia o meu nome E sabia, meu filho Que eu estaria aqui nessa tarde E nessa de manhã E nessa noite Pra poder falar com os irmãos E mostrar pra eles Que Jesus é o caminho E a verdade e a vida Nem eu dediquei Se agora, meu filho Ao reino do céu Que não foi por reino, meu É, vô, é verdade Então, está aí Entregue a palavra do senhor Que se encontra no livro de Salmo 139 Glória a Deus e aleluia Até o versículo 4, né, vô? É, vô Antes que nós possamos falar alguma coisa Ele já sabe o que nós iremos falar Isso é um versículo maravilhoso Recebe aí, povo de Deus Diretamente de Marciola Goas Né, vô? É, vô Me dá pela oportunidade E eu prometo Me coloca aí Eu estou vestido Ô, João Ô, glória a Deus e aleluia Pastor Joel E associação de Web Olha que o Arturzinho Hoje está aqui, tá? Que é louvar o senhor A música do irmão Lázaro A minha vida é do mestre Canta, Arturzinho de Alagoas A minha vida é do mestre Agora o coração é do meu mestre O meu cabelo é do mestre A minha esperança A minha esperança é do mestre Ao Deus o arturzinho O que eu pago O que eu pago O que eu pago O que eu pago Eu te amo Errou, Arturzinho de Alagoas Errou, Arturzinho de Alagoas Errou! Eu errei, papai Eu vou cantar de novo Vou errar mais não É, pode errar mais não, vá Canta assim que nem o pai A minha vida é do mestre Meu coração é do meu mestre O meu cabelo é do mestre A minha esperança Minha esperança é do meu mestre Até eu dou o antiquei O banquinho do meu mestre O garante eu te amo Errou, Arturzinho de Alagoas Errou, Arturzinho de Alagoas Eu sou só o bebezinho de papai. É, bebezinho de papai, porque sabe que errou, né? Deixa o papai concluir. A minha vida é do mestre Meu coração é do meu mestre O meu caminho é do mestre Minha esperança é meu mestre A Deus eu entreguei O barco do meu ser Entrei de mar a fora Pra longe eu naveguei Não vejo mais o cais Só eu e Deus agora A minha vida é do mestre Meu coração é do meu mestre Jesus, o meu campeão é do mestre A minha esperança Minha esperança é do meu mestre Meu pai É, meu anjo, a sua esperança é do meu mestre Aleluia! Eita, mas é bom A palavra de Deus, amado irmão Diz que pra gente entrar no reino do céu Tem que ter o coração que nem do Arthurzinho Tá vendo? Ele erra, ele volta, ele canta de novo E muitos que tem tanto talento pra louvar o Senhor Que dão tantas as desculpas pra não estar louvando Ah, porque é difícil louvar É difícil aprender Eu não tenho o dom Mas quem dá e capacita o dom É aquele todo poderoso Não é isso? Uma criança com cinco anos dando show Mesmo errando Sabe que errou Não retruca Volta de novo A gente só aprende, amado irmão Nas dificuldades Alguns tinham essa facilidade tão gigante Porque foi um dom já dado por Deus E outros, Deus adquire dons Para as pessoas Que nós não possamos enterrar os nossos dons Aleluia! Eita, povo de Deus Da Associação Web Rádio Louvado seja o santo nome do Senhor